Vocês já sofreram preconceito por causa da idade de vocês? Já ouviram frases que eu já ouvi, por exemplo? Ai, cabelo branco, que ridículo, que velha, de forma pejorativa. Ou, de repente, o seu companheiro, que não é companheiro, virou pra você e falou, ai, eu te troco por duas de vinte, fica legal, anda na linha, porque eu vou te trocar. Porque assim, já tá, né? Já deu, né? Apesar de panela velha que faz comida boa, que é uma citação triste, não por causa da panela e nem por causa de fazer comida boa, nada disso, mas é que hoje não mais. É um movimento que acontece no mundo inteiro contra o etarismo. Tem até hashtags contra o etarismo. Eu acho que a hashtag etarismo já engloba todo esse conceito de você respeitar pessoas mais velhas, até porque o número de pessoas mais velhas vai ser muito maior daqui a 20 anos, segundo o IBGE, segundo todos os dados no mundo. A gente já tem na Europa, né? Não tem tantas crianças mais nascendo. Cada vez mais as pessoas têm menos filhos. E, por consequência, nós temos uma grande faixa etária que está hoje nos 30, que vai ter daqui a 20 anos, 50, 60. Então, o que vai acontecer? Produtos para pessoas mais velhas, vai ter muito mais produto. Linhas de beleza, que a gente adora, para pessoas mais velhas, a gente vai ter muito acesso. Pessoas mais velhas atendendo outras pessoas mais velhas. Então, daqui a 20, 25, 30 anos, vai ser meio comum, porque as pessoas vão se ver. Vão se ver neste momento da maturidade, da maturidade da maturidade, dos 100 anos, provavelmente. Médicos já dizem que vai ser até fácil, entre aspas, viver até 114, 113. Fora do Brasil já são feitas várias experiências e estão acompanhando os centenários. Hoje a palavra centenário, centenária, não é algo que a gente não via, né? Como há 20 anos atrás. Então, as coisas estão evoluindo, medicina, tudo isso. Então, teremos pessoas mais velhas. Só que quem está neste momento envelhecendo, sofre, que é o meu caso, o caso de muitas mulheres, e eu vou fazer o recorte do feminino, porque é bem importante para a gente, porque eu falo para essas mulheres que estão à beira aí dos 40 e migrando para os 50, nós sofremos preconceito. E o pior, a gente sofre preconceito da gente mesmo. A gente se coloca nesse lugar e não de, assim, quando a gente vê as loucuras por beleza, as loucuras por... Não o botoxinho, não estou falando disso, uma cirurgia que às vezes a pessoa quer fazer, deseja uma vida inteira e tal, mas é a loucura pela juventude. Por que as pessoas têm a loucura pela juventude? Principalmente as mulheres. Porque o cara está lá, né? Ele não está nem a ele, tá? Agora, a mulher... Ai, a minha celulite... Por que a minha flacidência? Por que eu não sei o quê? Por que o meu rosto está caindo? É o tempo todo. E ela acaba fazendo procedimentos em profissionais duvidosos e mais do que deveria, que era só uma manutenção e respeito àquela idade e acaba tendo, de repente, efeitos muito ruins. A gente já está vendo pipocando em muitos lugares, até estávamos falando aqui nos bastidores sobre isso, necrose de nariz, com pessoas jovens. A fórmula da juventude não existe. Definitivamente. Nós não vamos voltar a 20 anos, a 30 anos, eu no caso 51. Não vai voltar. O que tem de benefício na maturidade? É você chegar aqui, admitir a sua idade e falar meu Deus, como eu fui foda! Como eu tive garra por, de repente, ter criado três filhos, dado conta de uma casa inteira, ainda ter sido profissional, ainda ter sido mulher, ainda ter sido amante para o meu companheiro ou companheira. Enfim, a gente tem habilidade, nós mulheres, nessa fase, uma habilidade máster, mas a gente não enxerga. E qual é a habilidade? A habilidade de lidar com tudo ao mesmo tempo. que hoje, os psicólogos, os psiquiatras, falam que não é o ideal a gente ser resolvedora. Aliás, é longe do ideal porque a gente fica, chega uma hora que o estresse, porque de pânico e tudo isso. Mas, essa habilidade que foi construída, porque fomos forçadas por isso, ela é gigante. No mundo globalizado, no mundo rápido, e tudo isso. A gente é mais rápida, a gente é mais eficiente nas escolhas, escolhe mais rápido, e tudo isso tem que ser usado. Então, quando você percebe a maturidade, o envelhecimento de forma mais saudável, e que aspectos físicos não vão voltar, e beleza, você pode harmonizar o máximo que você puder e que seja legal, mas não distorcer uma coisa. Porque distorcer uma coisa, você distorce você. a sua pessoa. E isso é uma violência, uma falta de auto-amor, uma falta de autocuidado, uma falta de abraço, de carinho, de afeto, que vai ter repercussão lá na frente. Vai ter muita repercussão lá na frente. Vamos fazer uma enquete aqui. Vamos fazer uma enquete. Quantos anos? 32. 32. Já mencionou alguém assim, ah, essa velha, não sei o quê. Já, né? Eu também. Eu também. Inclusive pessoas mais novas, que é outro preconceito, que é outro preconceito, com pessoas mais novas que a gente tem também. Hoje, é mais claro essa ideia do etarismo, do respeito, ou não? Pode falar a verdade. Crescente. Crescente. E na cabeça de uma mulher, vê outras mulheres com 60, com 70, até fazendo propagandas e tal, vai entrando. Outro dia eu fui numa farmácia e aí quem me atendeu foi uma mulher que era mais velha e isso me chamou a atenção. E eu percebi, e eu falei, o que você está me chamando a atenção? Com certeza, porque isso não é comum. Era uma mulher que estava, na faixa de uns 60 anos, ou um pouco menos, mas ela era tipo a farmacêutica, que estava aprendendo as coisas ali. E eu falei, cara, normalmente são jovens que estão me chamando a atenção. Exato. Porque 50 são eliminados do mercado. Hoje existem várias empresas que estão trabalhando, inclusive tendo uma assessoria de empresas que trabalham com profissionais maduros para entender esse mercado. Porque as pessoas maduras, elas são analógicas, como eu, nasci em 1971. A gente tem algumas habilidades que não são voltadas para o digital. Podemos saber o digital, mas nunca a gente vai ser tão rápido como uma pessoa de 20, como uma pessoa mais nova, porque são nativos digitais. Então, esse maduro, essa madura, tem que ser aproveitada pela empresa em outras coisas. Talvez para atender outras pessoas maduras, que têm milhões de dúvidas de coisas, atender com mais calma, porque o jovem, né, ele quer resolver, eu não tenho idade cronológica de jovem, mas eu também quero resolver tudo rápido. Mas acho que é uma coisa de personalidade. Então, assim, pode ser, os maduros, as maduras, eles podem ser aproveitados de outra forma. Só que hoje em dia, você vai dizer, ah, então eu vou pôr a hashtag contra etarismo e tal, e a minha empresa tem responsabilidade social. Mas não é só isso. Não é só isso. Você precisa trabalhar essas pessoas. É a mesma coisa que você, ah, coloquei lá, dei um computador e não ensinei nada. Ou, para pessoas analógicas, né, não adianta. É, a inclusão é muito mais do que colocar a pessoa lá no emprego, porque ela vai ser massacrada se ela não tiver esse cuidado. Então, essa transição, é a mesma coisa da transição para as máquinas, né, uma caixa de supermercado. As caixas, já tem caixas, as caixas que você vai, né, automático e tudo. tem que fazer uma transição, tem que capacitar as pessoas que estão na caixa do supermercado para elas fazerem, de repente, elas organizarem aquelas caixas automáticas, porque senão vai ter perda de emprego. Então, o que acontece geralmente nesta fase é, há a perda de emprego, as pessoas se aposentavam, hoje em dia, todo mundo está vivendo uma crise gigantesca no Brasil e no mundo, e elas precisam trabalhar apesar da aposentadoria, né, 60 anos. As pessoas precisam trabalhar, é uma necessidade. E eu vou falar para vocês que chegar à velhice com 70, 80 anos, sem dinheiro, vai ser muito difícil, não só no Brasil. É muito difícil, a Grã-Bretanha tem vários dados do sistema de saúde não é capaz, não, não, está colapsando. Então, os mais velhos que estão nesse período idosos vão sofrer, a gente, se não se preparar para esse momento, vai sofrer, porque a gente tem que pensar na aposentadoria, apesar de 25, 30 anos, é isso. Já sofreu preconceito com relação à idade? Não, se me lembre, não. Eu estou muito bem resolvida com a idade, na verdade, nem penso, tanto que eu estou falando de 42, mas a devolutiva que eu tenho, eu acho que é um tipo de preconceito da pessoa. Quando eu falo, eu tenho 42 anos, nossa, você não parece que eu tenho 42 anos. Para mim, eu acho que muitas pessoas falam, tem nenhum mal, mas eu acho que no fundo tem um tipo de preconceito. Sim. O que é ter 42? Então, aí que está. É porque a gente também não foi ensinado sobre isso, nas minhas redes sociais, eu falo o tempo todo, que falam, você parece 30, você não sei o quê. E aí, a gente responde com carinho e cuidado, porque é uma educação. Olha, eu não, eu quero ter, eu sou uma mulher de 51 anos, eu quero ter 51 anos, eu me orgulho dessa idade e me orgulho de ver cada vez mais, não é a maioria ainda, mas mulheres que se atualizam, que se cuidam, que estão homenageando a sua idade e alavancando esse poder, porque existe poder aqui, o fisiológico, o biológico, haverá desaceleração e você vai precisar de mais esforço, fim, não adianta, é ponto pacífico, é tipo que contra a ciência, não adianta, vai precisar de mais esforço a partir dos 40 anos, mas, dos 50 mais ainda, mas, a cabeça, ela está muito mais segura, muito mais assertiva, muito melhor, se você pegar esse poder, se não pegar esse poder, vai ser uma junção de crises, de depressões, de desaceleração física, de estéticas controversas e tudo isso, e esse poder não vai chegar, então, só tem, ou é isso, ou é isso, se você quiser viver um envelhecimento saudável e existe poder nesse lugar, isso que é uma, assim, eu falo o tempo todo, existe poder, é só que, só que a gente não vê, principalmente as mulheres, porque elas já foram achatadas lá, desde baixo, as mais novas, não, né, já são outros processos, os meninos já são diferentes, já entendem melhor, mas a gente foi achatada lá, na base, e isso porque eu sou uma mulher privilegiada, branca, todo esse processo, agora, é muito complicado, inclusive, as mulheres negras, falam que quando elas chegam nos 40, 50 anos, elas são mais massacradas ainda, que é as que ficam, não é meu lugar de falar, só mais as que ficam, segundo os dados, na base da pirâmide, e isso é muito complicado. Com relação a uma mulher, eu quero fazer uma, quero que vocês falem sobre visualizar mulheres, na TV, no cinema, na internet, que tenham cabelo branco, que são mais velhas, e que, isso, você acha que, de repente, ajuda na construção da sua maturidade, de uma outra forma? Eu acho que sim, de trás da realidade, né, ela diz uma forma muito, não preservativa, mas, não era apresentado de uma forma legal. Sim. apresentando de uma forma mais, mesmo uma outra perspectiva, uma perspectiva mais positiva, eu acho que parece que é falso. Tem alguns dados na Grã-Bretanha que falam sobre a falta de exposição por décadas, desde sempre, de mulheres nessa idade, 50, 60, 70, que eram só colocadas na coisa da idosa, que, de repente, não... que começa a ficar dependente, frágil, e tudo isso. e isso, a falta de, de as pessoas visualizarem no cinema, na TV, em redes sociais, mulheres e homens, é porque homens, não, homens, Richard Gere, que é meu crush, é em Radoji, né, deixa eu até baixar a série, senão vou levantar toda essa mensagem. Então, Richard Gere é lindo, de grisalho, numa linda mulher, lindo, né, e a Julia Roberts, uma nova, ela era bem nova, né, jovem, sei lá, 25, 30 anos. Agora, ele, grisalho, era charmoso, o homem é charmoso, o homem amadurece, a mulher envelhece. Sem, né, se a gente respeita esse termo envelhecimento, todos vão envelhecer, e beleza. O homem pode ficar, e eu não é crítica, nem eu, eu só tô falando, ele pode ter coisas que a gente não gosta, visualmente. A mulher, ela apaga todas as luzes para o sexo, porque ela tem um ponto de celulite, porque ela tem, não sei o que, na bunda, porque ela tem um roxo, e de repente, ela não está o ideal para aquele cara, e, papapá, então, os homens, principalmente os homens brancos héteros, que são essa ponta da pirâmide, super privilegiados, eles têm uma autoestima, uh, ai, que autoestima gigante. A gente vai pegar essa autoestima, não nessa construção, mas pegar de uma outra forma e, e realmente, trabalhar na educação para que as mais novas cheguem melhor, como fizeram aí as feministas, as mulheres na luta no passado, e a gente também chegue no mundo melhor. Acho que essa é a perspectiva. E nunca teve tanta possibilidade do que agora. Antes, né, por vários livros, estudos e tal, existiam muitas mulheres, escritoras, sei lá, que revolucionaram, de repente, a mulher ficou viúva e o cara deixou uma fortuna, ela fez pequenos negócios e tal. Só que a gente não ficava sabendo, porque essas mulheres, ela, não existia internet para comunicar. Então, a gente não sabia o que estava acontecendo em Tóquio, a gente não sabia o que estava acontecendo na Colômbia, a gente não sabia o que estava acontecendo no Canadá, na Groenlândia. E certeza que havia mulheres fenomenais, com a possibilidade, com a chegada da internet, que a gente pode caracterizar mesmo, a partir de 2000, 2010 começou muito forte, a gente tem uma novidade, o mundo digital trouxe uma libertação gigante, uma conexão que não houve em nenhuma época do mundo. Por isso, agora é hora. Mulheres, vamos lutar contra o setarismo. É isso.